Em destaque na primeira página, contagem decrescente para as eleições em Toronto. Arraial à portuguesa no CCPM. Primeiro arraial ribatejano em Toronto. Casa do Benfica de Toronto promove torneio de golfe solidário. Entrevista com o autor Nuno Meireles. E no desporto, 200 vezes Ronaldo. Nas páginas 6 e 7, Olivia Tchau na frente. E Ana Bailão em terceiro na corrida a Toronto. Na última semana da corrida à Câmara Municipal de Toronto, Olivia Tchau lidera as sondagens da Ipsos. Mark Saunders e a luso-canadiana Ana Bailão são segundo e terceiro, respectivamente. Nas páginas 20 e 21, Arraial à portuguesa no Centro Cultural Português de Mississauga. Jorge Mouzelo, presidente do CCPM, comemora o sucesso do evento e agradece a presença da comunidade. Na página 24, o primeiro Arraial ribatejano trouxe sardinhas e danças típicas ao Canadá. Fernando Avelino, vice-presidente do Rancho Ribatejano de Toronto, quer que os pais continuem a trazer as crianças, com vista a mostrar mais da cultura nacional. Nas páginas 22 e 23, Casa do Benfica de Toronto promove torneio de golfe solidário em Oshawa. O evento contou com uma angariação de fundos para a própria Casa do Benfica, mas também para outras instituições da comunidade. Nas páginas 14 e 15, principal objetivo é ter noção do que é viver com condição limitadora. Quem o diz é o autor Nuno Meireles, que sofre de paralisia cerebral. Esta condição não impede o autor de conceber o seu oitavo livro, que será lançado em breve. Nas páginas 28 e 29, no Desporto, Ronaldo fala da marca redonda de 200 jogos pela seleção. Um desígnio que se cumpre no embate frente à Islândia, no quarto jogo de qualificação de Portugal para o Europeu de 2024. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si. Correio da Manhã